O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, assinou neste domingo a ordem de serviço para a pavimentação do bairro Jardim Miriam, na zona leste de Campinas. Representando a Câmara de Campinas, o vereador Luiz Carlos Rossini contou o longo processo que foi desenvolvido até a assinatura do contrato. É um processo que demorou alguns anos. Primeiro, a coleta de assinaturas, a pré-adesão dos moradores para o plano comunitário. Depois da pré-adesão, teve todo o processo de elaboração do projeto executivo, da licitação e da adesão definitiva, que é a assinatura do contrato com a empresa vencedora. A empresa abriu concordata, não fez. Aí, sem a galeria pluvial daquela obra, a gente não podia executar a pavimentação do Miriam. E aí o prefeito, o secretário Vandão, o secretário Pedro, assumiram o compromisso e a prefeitura está bancando a galeria pluvial daquela rua, que sem ela, tecnicamente, você não podia executar a obra. Com um investimento de R$ 4.893.462, vão ser construídos 3,8 quilômetros de pavimentação e mais a instalação de 11 rampas de acesso para os deficientes físicos e pessoas com mobilidade reduzida. Uma reivindicação da população há mais de 30 anos. Olha, faz de 91 que eu mudei no bairro, né? A gente sempre lutou para essa pavimentação e agora a gente está, assim, bem feliz, né? Todos moradores, todos unidos, juntos, mas não foi fácil, não. Foi muito difícil. Eu acho que, né? É o direito do cidadão, né? Sem o asfalto fica tudo muito mais difícil. O vereador Zé Carlos ressaltou a importância da Câmara Municipal em todo o processo. Que isso é fruto também do Poder Legislativo, que ele faz a indicação quando a maioria das pessoas não entende o que é a indicação, é o Legislativo mostrando para o Executivo que essa obra tem que ser feita. Então, a indicação tem muito valor e tem muito peso, principalmente quando a população, engajada nesse movimento de construção das benfeitorias, acaba acontecendo isso que nós vimos hoje. Como o loteamento do Jardim Miriam é anterior à Constituição de 1988, a obrigação de asfaltar era do loteador. Como não foi feito, a Prefeitura decidiu dividir os custos da obra com os moradores. A Prefeitura vai arcar com a maior parte, cerca de 3 milhões, e os moradores 1 milhão e 900. A parte dos moradores, eles vão pagar em prestações de acordo com a testada do terreno. 7 mil moradores vão ser beneficiados com a pavimentação, uma obra que também adere a um plano de acessibilidade. Hoje já essa preocupação com relação à acessibilidade, ela faz parte dos processos. Então, no projeto de pavimentação e das guias sarjetas, existe também já a previsão da construção de rampa de acesso para os cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida.